Olá, dizem que o processo de aprendizado nosso, ele passa até por três etapas, a quarta é a confirmação. É óbvio que tem pessoas que podem fazer em menos, como pessoas que levam muito, muito mais. Mas tem uma história que diz assim, eu estava caminhando por uma rua e na calçada tinha um buraco. Eu estava distraído, pensando em mim mesmo, infeliz, sem uma meta definida, sem um rumo definido e caio no buraco. Me revolto, culpo todas as pessoas ao meu redor por esse fato, não me conformo com isso e permaneço muito, muito tempo nesse buraco. Eu ando pelo mesmo caminho, pela mesma calçada e novamente distraído, pensando em mim mesmo, nas minhas preocupações, na minha vida, nas minhas coisas, muito mais preocupado comigo, com qualquer coisa ao meu redor e finjo não ver o buraco, como finjo não ver as coisas da vida. E caio no buraco. Revoltado, culpando as pessoas, indignado, revoltado contra tudo e contra todos. Permaneço nesse buraco por muito e muito tempo. Eu caminho pela rua, pela mesma rua, pela mesma calçada e mais consciente, mas ainda preocupado comigo, com as minhas coisas. Sei que tem buraco no caminho, como sei que tem pessoas sofrendo, sei que tem pessoas à minha volta, sei que preciso modificar, sei que preciso melhorar, mas finjo não precisar, finjo não ver. Como finjo não ver o buraco e caio novamente no buraco? E permaneço muito tempo dentro desse buraco. Eu caminho pela rua, pela mesma rua, pela mesma calçada e vejo que tem um buraco, mas me torno mais flexível, mais consciente, mais convicto com uma meta definida, com rumos definidos, com desejos de mudança, com desejos de mudança. Então, eu desvio do buraco e siga o meu caminho. Eu penso e te pergunto em que etapa você está? Na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta? Eu estou aqui para te ajudar em qualquer etapa que você esteja a desviar desse buraco, a seguir seu caminho, a ser feliz, a encontrar-se com você mesma. Venha com a gente, assine Psicomestre, participe dos nossos canais, dos nossos enquetes, faça suas perguntas e eu estou aqui acompanhando, respondendo, participando com você. Conto com você. Obrigado.